Bom, mostrando essa TVzinha aqui, uma Semitoshiba, modelo 1033, a CDC, ela tem um pequeno leve risco na tela que foi causado há muito tempo, ele é praticamente imperceptível, com a tela ligada ele não aparece nada, eu vou mostrar agora, mas ela tem essa falha aí, que o antigo dono, quando estava usando a TV, ele acabou usando a TV um pouco de tempo com o vertical dela fechado, fica aquele risco e causa isso, e não pode, causou isso daí na tela, mas ele está aparecendo bem pouquinho, quando está desligado é só se você notar mesmo, se você olhar de geral você não percebe, você bate o olho assim, você nem percebe, você olha muito atentamente para perceber, e quando liga, vou tentar gravar, porque a minha câmera, eu já troquei de celular para arrumar a câmera e não adiantou, está no canal 3, pode ver que sumiu, você não percebe mais a faixinha, detalhezinho bem pequeno mesmo, vamos colocar na galinha pintadinha aqui, está no DVD, você não percebe, mas percebe aqui só nessa, tá vendo, está imperceptível, o risco está aqui, olha lá, está vendo, minha câmera de celular não está me ajudando, olha, o efeito, se vira o celular, olha o que acontece, está vendo, ela dá erro do celular com a câmera, com o reflexo da TV, mas a imagem está aí, é bem bonitinha, imagem bacana, deixa eu dar um play, né, quem sabe dando play ele troca o reflexo dali, é, não está adiantando muito não, eu vou ter que arrumar uma câmera fotográfica profissional para fazer foto, olha, dá para perceber a imagem muito clara, você percebe um risquinho da tela mancha, olha lá, está vendo, mas é quase imperceptível, nada que incomoda, olha, é, não 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 é, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto